o hábito 5 do livro o sete hábitos das pessoas altamente eficazes é o nosso assunto de hoje para quem tá assistindo essa live pelo IGTV bom dia bom dia para todo mundo vou esperar o Instagram avisar aí bom dia Camila vamos esperar o pessoal entrar hoje nós vamos falar sobre o quinto hábito do livro os sete hábitos das pessoas altamente eficazes um livro sensacional um livro de cabeceira e a gente tá aprendendo desde segunda-feira vendo um hábito por dia Oi amor Oi Denise tudo bem vendo um hábito por dia e tentando aplicar nas nossas vidas né hoje estamos no quinto hábito já a gente como passou rápido só temos mais hoje e dois dias né para gente fechar os sete hábitos aí mas o treino disso é para vida né para o resto da vida eu vou pedir para quem tá entrando colocar no aviãozinho ali compartilhar compartilhar essa live com o pessoal para o pessoal vir entrando vir chegando aí hoje o hábito 5 ao meu ver o hábito mais difícil exatamente Eduardo colocou ali talvez o mais difícil para mim eu acho que para mim também eu acredito que para a maioria das pessoas esse é o hábito mais difícil oi Carolzinha bom dia para mim esse é o hábito mais desafiador mais difícil de cumprir e vocês vão entender porquê tá nós falamos então de segunda até quarta-feira os três primeiros hábitos que são hábitos de vitórias pessoais né que nós mudando a gente tem conquistas pessoais né sobre sobre sermos proativos sabermos aonde queremos chegar e fazer primeiro mais importante são vitórias pessoais né e desde ontem desde quinta-feira quinta começamos o hábito quatro começamos a falar sobre hábitos de vitórias relacionais né que quando eu mudo automaticamente eu respingo eu reflito naqueles que convivem comigo né nas pessoas ao meu redor então ontem começamos o hábito quatro que já foi relacional que foi pense ganha ganha né um hábito sensacional aí que deveríamos treinar mais a nossa vida né falei que o nossos relacionamentos a nossa mentalidade na verdade em relação aos relacionamentos que a gente tem relação às pessoas que a gente convive é uma mentalidade mentalidade ganha perde né na maioria das vezes e essa mentalidade ganha ganha deve ser treinada e pode ser treinada né é um treino gente quem tá entrando vai no aviãozinho e compartilha essa live com as cinco primeiras pessoas da tua lista quando você fizer isso você não sai da live tá é só para chamar mais gente para cá tô falando todo dia que a gente vai diminuindo as visualizações né a primeira live se eu não me não me engano teve 108 compartilhamentos né mas conforme a semana vai passando o pessoal vai desistindo mas como eu falei desafio é para os fortes para quem sobrevive até até o final para quem realmente quer e tá buscando mudanças tá então vamos lá hábito cinco como eu falei eu acho que para mim é o mais difícil de ser colocado em prática é um hábito muito desafiador e eu vou explicar porque na verdade o hábito de ontem eu já acho um hábito bem difícil teve até uma seguidora que me mandou assim pelo direct ai Mirelle esse hábito para mim é tão difícil porque eu tenho uma mentalidade muito diferente e eu respondi para ela falei assim eu acho que é difícil para todo mundo porque nós como cultura brasileira não fomos ensinado ganha ganha né foi nos ensinado ganha perde sempre nós queremos ganhar em cima em detrimento né da vitória dos outros então é um treino realmente é tentar aplicar todos os dias trazer para consciência que a gente está fazendo e o hábito 5 eu acho que é tão difícil quanto ou mais e eu vou botar aqui deixa eu ver se eu consigo fixar aqui o tema do hábito 5 aí procure primeiro compreender para depois ser compreendido e entre parênteses é ouça antes de falar né parece uma coisa tão simples mas tão difícil e eu vou começar falando sobre esse hábito gente quem está entrando compartilha live porque eu vou começar agora tá para cinco primeiras pessoas da tua lista lá vou começar agora o capítulo desse livro do livro o capítulo do hábito 5 ele começa com uma história de um paciente que vai ao oftalmo e ele chega lá com problema de visão ele não está enxergando direito e ele fala profitalmo rapidamente em poucas palavras o que está acontecendo eu não estou conseguindo enxergar e tal e o oftalmo olha para ele pega os óculos que ele está usando e diz assim coloca meus óculos aliás pode ficar com eles eu tenho outro igual em casa usa esse daí o paciente coloca os óculos e fala assim não piorou eu não tô conseguindo enxergar e o oftalmo diz assim como tenta de novo claro que tu consegue e o paciente coloca os óculos de novo assim não tenho certeza que está pior ainda mas dá tão certo pra mim porque que pra ti não não pode ser tenta de novo pensa positivo e daí ele coloca os óculos o paciente fala positivamente eu não tô conseguindo enxergar ele fala e daí o oftalmo fala assim nossa como você é ingrato olha o que eu tô fazendo por você te dando as minhas lentes te dando os meus óculos e você tá dizendo que não tá enxergando qual a chance desse paciente retornar a esse oftalmo quase que nula né então ele coloca essa história porque ele fala que a gente eu tô com as minhas anotações aqui para não me perder que a gente acaba fazendo o que o oftalmo fez receitando sem fazer diagnóstico quando uma pessoa vem falar conosco uma opinião muitas vezes contraia que a gente pensa ou que a gente acha que entende daquele assunto a nossa tendência é receitar sem fazer diagnóstico é querer resolver a situação a pessoa vem falar vem contar algo você já tem a receita faz assim para mim dá certo a olha só tem que fazer desse jeito porque que para mim deu certo olha só cada pessoa enxerga com as suas lentes e não necessariamente o que dá certo para ti a forma como tu interpreta aquele problema é a forma como o outro interpreta aquele problema então ouça antes de ouvir né primeiro compreender para depois ser compreendido mas não é somente somente ouvir é ouvir com empatia e essa palavra essa termo né com empatia faz toda a diferença e empatia as pessoas sempre falar esse colocar no lugar do outro sim é se colocar no lugar do outro porém é se colocar no lugar do outro tentando enxergar com as mesmas lentes que o outro está enxergando levando em conta a sua história levando em conta suas demandas os seus traumas os seus conhecimentos as suas lentes então tem um curso que eu fiz eu sempre falo dele aqui do Luciano Fernandes um curso de inteligência financeira e ele explicou com maestria o que é empatia uma vez no curso e ao final da explicação ele falou assim a gente tem a tendência de falar às vezes não para pessoa mas quando está lembrando daquilo fala assim se eu fosse ele ou se eu fosse ela eu faria de tal jeito mas ele ou ela não me ouve né a se eu fosse você eu faria assim e ele disse assim se tu fosse aquela pessoa provavelmente tu faria exatamente como ela está fazendo porque tu seria estar enxergando da forma e da posição como ela está enxergando o problema com a história dela com as demandas dela através das lentes dela então a gente não consegue dizer aí se eu fosse tal pessoa eu faria assim não se tu fosse ela tu faria o que ela tá fazendo porque você enxergar e enxergaria segundo as perspectivas dela isso é ouvir com empatia é ouvir e entender que a pessoa tá tendo uma um pensamento em relação àquilo tem um porquê dela estar pensando assim e não é a tua forma que é certa claro que pensando em certo e errado pode ter um certo e errado bom dia reginaldo tudo bem seja bem-vindo hoje estamos falando do quinto hábito do livro sete hábitos das pessoas altamente eficazes gente ainda dá tempo de compartilhar essa live tá no aviãozinho aí então ouvir é uma coisa ouvir com empatia é outra só que só ouvir já é difícil a gente não foi treinado para isso né quando uma criança é pequena bebê se até os dois anos ela não tá falando ai meu Deus procura uma fono essa criança precisa aprender a falar e eu tô falando com propriedade porque eu sou fono de formação tá muitas vezes me perguntam miguel ela não tá falando ainda tem um ano e meio calma né mas se até dois anos ela não vão começar a falar leva para uma fono vão fazer uma avaliação porque porque a criança precisa aprender a falar quanto tempo depois a criança leva para aprender a ler ea escrever né são anos ali do início da alfabetização do ensino fundamental depois adultos nós fazemos curso de oratória curso de redação nós treinamos nós a gente travou travou pra vocês pra mim travou aqui não sei que que houve faça um certinho se estão enxergando se estão me ouvindo sei que que houve não e não sei o que que houve não tô conseguindo não a então vou continuar então nós passamos anos a nossa vida aprendendo aprendendo a falar aprendendo a ler aprendendo a escrever e quando é que a gente treina para aprender a ouvir a gente não é treinado a gente não se dedica a aprender a ouvir a gente não não nos é exigido na vida a treinar o ouvir né ouvir com empatia eu quero ver saber de vocês se é só comigo ou se acontece com vocês também vocês estão no meio de uma conversa a pessoa está falando um monte de coisa que você não concorda e você está pensando o que que você vai responder para cada tópico que a pessoa tá te falando a pessoa tá te falando isso isso e se você já tá aqui maquinando aí eu vou responder isso eu vou responder isso eu vou porque porque eu tô a pessoa tá me falando e eu não paro a pessoa para ouvir com empatia eu já tô maquinando qual vai ser a minha resposta eu já vou treinando analisando o que que eu vou responder quando a pessoa acabar de falar e for a minha vez essa é a nossa tendência a gente não sabe a gente não foi treinado para ouvir com empatia e escutar o hábito cinco ele nos fala exatamente isso escutar com a intenção de compreender e não com a intenção de responder e eu acho que isso faz toda a diferença né só que a gente nem para para pensar sobre isso a gente não para para tentar fazer isso para treinar fazer isso e o hábito cinco ele é um treino só que eu falo que o hábito cinco é um dos mais difíceis primeiro porque a gente não foi treinado para isso segundo porque a gente não traz para consciência isso a nossa vontade de vencer a discussão a nossa vontade de colocar nossa opinião a nossa vontade de querer que as coisas estejam certas segundo as nossas lentes e as nossas perspectivas é maior do que a vontade de compreender o outro faz sentido para vocês isso é difícil para vocês isso também ou é só para mim eu acho extremamente difícil esse hábito mas é um hábito que sim é um treino e é possível né e é a ideia aqui é compreender antes de que os problemas apareçam antes de avaliar se aquilo é certo e errado e antes de prescrever né de mostrar as minhas ideias é verdade tem que sair desse automático tentar sempre querer resolver exatamente a nossa nossa tendência como ser humano é que a resolução de problemas né a pessoa vem nos falar a gente já tem é fácil resolver o problema do outro olha que coisa mais fácil resolver o problema dos outros né se a gente conseguisse com a maestria resolver os nossos igual a gente resolve dos outros nossa nossa vida seria ruim né mas a gente tem sempre uma solução para o problema do outro mas às vezes aquela solução nossa não é a solução do outro porque está enxergando sobre outras perspectivas né sobre outras outras lentes e a gente precisa compreender isso isso é empatia é entender que o outro tá enxergando de outra forma e por isso ele não tá vendo que a gente enxerga né o que a gente tá vendo então é compreender antes de avaliar antes de prescrever antes de mostrar suas ideias né a gente precisa procurar compreender tá se ele tá pensando isso se ele tá falando isso e julgando dessa forma é porque ele tem um porquê e eu quero entender o porquê que ele tá pensando assim isso seria resolveria tanta coisa na vida né discussão de política discussão de futebol discussão de de ideias resolveria tanta coisa se a gente soubesse ter empatia e a gente vê hoje quanto falta isso nas redes sociais que redes sociais é terra de ninguém né terra sem lei daí a pessoa lê o negócio lá ela nem parou para perceber ela não acabou a frase ela já tá digitando a resposta indignada gente se a pessoa escreveu aquilo teve um porquê ela pensou com porque com uma coisa justa para ela aquilo ali ou ela achou ah não vou escrever só para né claro tem as exceções das pessoas meio malucas por aí mas em geral a pessoa tem um porquê atrás daquele pensamento e nós como seres humanos que estamos buscando a excelência sair da mediocridade como eu falei ontem a gente precisa treinar isso vou compreender primeiro depois eu respondo depois eu avalio depois eu prescrevo né porque senão a gente vai ser igual o oftalmo lá não pega meus óculos aqui ó tá tudo certo é fácil não não doutora eu continuo não enxergando né a história que eu contei no início então nós não precisam não com não podemos atropelar sentimentos querendo resolver as coisas e a gente faz isso com os filhos às vezes ai minha filha por que que tu tá triste nada mãe daí a gente pergunta não mas o que que aconteceu porque que tu tá triste nada nada mãe não vai entender minha filha claro que eu entendo eu tô aqui daí a filha começa a contar ai eu não gosto de ir na escola como assim não gosta de ir na escola a escola é tão boa na escola tu aprende na escola não sei o que daí a criança fica na cabeça dela por mais que ela não fale porque ela respeita né viu como não adiantava porque a gente tende a resolver a escola é boa a escola não sei o que mas por que que ela não está gostando o que que tá passando no dentro do coração dela né quais são os sentimentos dela externar aquilo que é que ela não tá gostando de ir na escola tô dando um exemplo né um exemplo pequeno aqui mas que a gente faz todos os dias com tudo ao ler coisas por aí nas nas redes sociais né facebook eu sou uma pessoa que não entro mais no facebook muito raro dar uma olhada ali porque é um absurdo as pessoas estão lendo ali elas nem acabaram de ler já estão respondendo indignadas né nós não temos como seres humanos a capacidade de compreender com empatia de entender que a pessoa tem um porquê de estar falando aqui gente eu trouxe um exercício para hoje tá só finalizando esse hábito é um hábito poderoso né para sermos pessoas de alta performance pessoas altamente eficazes né é um hábito de interdependência e é um hábito que é possível de ser treinado eu tô meu celular tá apagando a tela gente por isso que eu tô vindo com a mão na tela toda hora mas é possível de ser treinado então assim eu trouxe o exercício de hoje para vocês fazerem eu espero que estejam com papel e caneta como eu falei né todos os hábitos aí com papel e caneta para vocês anotar tá o que que vocês vão fazer hoje compartilhe o conceito que vocês aprenderam hoje na live tá hábito 5 com alguém próximo a vocês pode ser esposa pode ser filho pode ser vizinho com alguém que vocês convivam diariamente tá e expliquem o que que vocês aprenderam nessa live hoje com o hábito 5 qual é a ideia disso que eu falei depois que vocês fizerem isso vocês vão a pergunta tentar aplicar na vida de vocês durante essa próxima semana o hábito de ouvir e compreender e não sair prescrevendo julgando querendo resolver ok e daqui a uma semana vocês vão retornar por isso que tem que escrever para vocês não esquecerem retornar para essa pessoa e perguntar como que tu achou que eu me saí você notou alguma diferença o que que tu tem para me dizer disso porque porque eu falei que tem que ser uma pessoa que vocês convivam porque quem com quem a gente convive diariamente é quem talvez a gente menos pare para compreender né quem a gente mais tem resposta pronta mais que resolver a vida mas julga julga não no sentido ruim tá gente julga no sentido de avaliar a pessoa tá me falando isso mas ela não tá pensando isso 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 daí volta aquele pensamento para aí mas ela tem as lentes dela por que que ela tá pensando assim né então o exercício é coloquem escrevam desculpa escrevam exercício exercício é achem uma pessoa da confiança de vocês que vocês convivam diariamente para compartilhar esse conceito da empatia esse conceito do hábito 5 e treinem isso com ela essa semana tá indo na próxima semana vocês vão pedir um feedback que que tu acha como que tu achou que eu me saí acha que eu tô tentando melhorando nesse quesito de estar compreendendo mais ouvindo mas já dizia os os pais né por isso que tem duas ou dois ouvidos e uma boca só né para ouvir mais e falar menos mas não é só ouvir gente é ouvir com empatia tá vocês vão ter essa pessoa como aquela pessoa que eu sempre falo compartilhe suas metas com alguém né para gerar um senso de responsabilidade então você vai compartilhar com ela o conceito e falar sobre aplicação desse hábito e daqui uma semana você vai perguntar o que que tu achou acha que eu melhorei acha que eu tomar ouvindo mais compreendendo mais por isso que tem que ser alguém que vocês convivam diariamente tá gente o exercício é esse e a fase de hoje eu vou colocar aqui todo mundo anotou esse exercício anotem tá gente anotem todos os hábitos eu fiquei muito feliz que várias seguidoras me mandar os bloquinhos com as anotações de tudo que eu falei com os exercícios com os exercícios feitos isso é importante para vocês poderem acessar de novo tá e não só entrar na cabeça que legal que legal e amanhã esquece né a gente não lembra que ele comeu de almoço ontem provavelmente não lembra né que tu jantou na segunda-feira não lembra então por isso que a gente anota tá para lembrar melhor para poder acessar ea frase de hoje para o nosso print é essa eu ouço com empatia quero compreender o outro antes de ser compreendido entenda que o outro tem um porquê você precisa treinar compreendo o outro quando você compreende gente não tirem print de eu fazendo caeta quando você compreende o outro o outro se abre o outro se desarma e daí é mais fácil dele compreender você entende isso é ação e reação quando eu compreendo melhor a outra pessoa quando eu estou aberta para ouvir sem julgamentos né para ouvir com empatia o outro se desarma o outro acolhe depois o meu pensamento também poxa ela me compreendeu tão bem sendo que ela não concorda com isso eu acho que o mínimo que eu tenho que fazer agora é ouvir a ideia da pessoa né é tentar ouvir e compreender da mesma forma que ela fez comigo e eu gente vou fazer um um sorriso aqui para o print tiraram print sem careta vocês repostem isso nos stories de vocês tá me marcando porque eu tô anotando aqui todo mundo que tá participando todos os dias porque ao final vai ter surpresa já falei né e eu queria deixar um versículo que tem na bíblia eu não sei se todo mundo já leu a bíblia alguma vez mas esse versículo ele é tão atual que é provérbios 15 1 eu coloquei na minha dica do dia hoje que diz assim a palavra branda acalma o furor né acalma raiva mas a palavra dura aumentar a ira então é a resposta branda resposta calma acalma raiva e a palavra dura aumenta a ira né então como a gente tá respondendo aquilo que a gente tem ouvido como a gente tá reagindo aquilo que as pessoas nos falam mesmo que a gente não concorde né então quando nós compreendemos quando nós ouvimos com compreensão a gente desarma o outro a gente faz o outro se abrir para nos ouvir também com compreensão tá bom gente esse foi o hábito cinco tiraram print né eu ouço com empatia quero compreender o outro antes de ser compreendido e amanhã vamos pro hábito seis tá o penúltimo hábito dos três agora 456 que é que são hábitos de conquistas relacionais tá que eu mudo e automaticamente eu respingo eu reflito nas pessoas que convivem comigo é isso uma ótima sexta-feira hoje e amanhã sábado oito e meia estarei aqui tá eu espero todo mundo compartilhe essa live ela vai ficar salva aqui no meu feed no meu gtv para que vocês possam acessar de novo tá e compartilharem com mais pessoas uma boa sexta-feira beijos e aí e aí e aí